Avenida Brasil, aqui ó, Le Majestic Já viemos outras vezes, já conhecemos vazios, já conhecemos alguma coisa decorada E hoje é um duplex decorado que a gente vai visitar Muito bacana Agora deixa eu tentar atravessar a rua Enquanto eu atravesso eu vou colocar a fichinha do imóvel aqui pra vocês Chegando aqui a parceira captadora do imóvel já vai nos aguardar A Michele, já tá abrindo Quem aqui não quer vir capital imóvel, não quer vir conhecer Sendo recepcionado desta maneira Bom dia Tudo bom? Como é que tu tá? Certo? Tudo bom, vamos lá Entrando aqui já tem todo o corredor trabalhado em madeira e espelho Vou começar do princípio mesmo Vamos lá, pode aparecer Marisa Vamos lá, vamos trazer pra parte da cozinha então Ela fica recuada aqui, logo na entrada Mas isolada, que tua visita de repente não vai nem perceber, vai passar reto A gente tem aqui uma bancada pra refeições rápidas Bastante espaço de armazenagem Uma cristaleira já aqui voltada pra sala A cozinha bem resolvida, um espaço fácil de circulação Tudo ao alcance, né? Muito bem equipada Você vai ver, sim, esse apartamento tá Decorado, imobiliado e equipado com extremo bom gosto E aquilo que a gente sempre fala nos detalhes, tá? Tens ali a iluminação nos nichos Os móveis no estilo mais provençal Forno elétrico, é o micro-ondas, uma geladeira Todo mundo se conversa aqui Uma bancada bem clarinha Isso aqui é pro dia a dia, é show de bola Você tem uma cuba bem resolvida Com espaço aqui pra escorredor A torneira, uma duchinha separada O escorredor já todo embutido Temos uma amplitude na vista E aqui eu tô voltado pro norte Então bate sol, tá? Hoje que o dia tá nublado Mas aqui bate sol Já vejo a Avenida Atlântica Em época de temporada O trânsito A roda-banca aqui até o alto Então pra aqueles respingos do fogão Ficam mais fáceis de limpar O desnível aqui, né? O recorte na pia é maior Acho legal isso também Porque daí toda a água fica aqui Não escorre pra fora Detalhes que a gente faz questão de mostrar Porque isso te demonstra o esmero O cuidado na mobília do apartamento E no dia a dia facilita muito a tua vida também A área de serviço separada aqui Com uma porta de correr Então já tem bastante espaço de armazenagem aqui A lava e seca O tanque Um filtro d'água aqui pra ser insitua a jarrinha O aquecimento é a gás Temos o varal de teto Feito sob medida Temos aqui ainda janelões Que vão trazer mais sol Vão marejar Aqui o que seria Uma pequena dependência Eles preferiram abrir Tirar a porta que ficava aqui Fizeram um armário pra dispensa E mantiveram o banheiro aqui Que hoje tá sendo usado como um depósito Mas é um banheiro completo Com ducha inclusive, tá? Então pra outro funcionário De repente Quer tomar um banho Antes de ir embora Tá ali Seguimos adiante Vamos destrinchando Parte a parte Agora a gente chega na Sala de jantar E aqui sim O mezzanino O pé direito duplo Já já a gente vai lá pra cima Então Todo o ambiente é climatizado Tem muita questão aqui De obra de arte Objetos finos de decoração Esse aqui eu vou deixar pra depois Que é um que chama bastante atenção Aqui O lavabo com uma porta De correr Fica embutido Camuflado no painel Também Muito bom gosto Você vê Quando a gente vê arandelas Papel de parede Já demonstra um cuidado todo especial Com o lavabo Aqui ainda tem cortina Tem outro papel de parede Diferencial Aliás Isso aqui é um É trabalhado na pintura Um epóxi Um relevo Estampado Que a gente chama A cuba é toda diferenciada A torneira vem aqui É um Tem o ralo oculto Lindo Lindo Hoje 27 de dezembro 2022 Sala de tv Sala de tv É uma mini sala de cinema Você tem aqui um sofazão da Natuz Em couro A mobília toda com design Tá O pessoal assim Esbanjou Bom gosto E Na criatividade No capricho De toda a parte da mobília Aqui além da tv grande E vocês vão ver que o pessoal gosta Dessa tela curva Temos um projetor Tem um telão de cinema aqui Que fica embutido Ele desce aqui Fecha as cortinas Vira o teu cineminha A vista aqui é tremenda Vidro até embaixo Pra quem tem receio A gente afirma que o vidro É temperado Normalmente é duplo Ele aguenta a pancada Então se tiver criança Bichinho de estimação em casa Que bata aqui Não precisa te preocupar É super resistente Essa é a vista Pro rio Pro verde dos morros Via gastronômica A gente enxerga aqui Vila Real E até Camboriú Lá ao fundo E aqui eu estou em cima Da Avenida Brasil E ali Que até Dois semanas atrás Era o Big Hoje é o Carrefour Fiquei curioso Com isso aqui Ah Uma prateleirinha Que bacana O pessoal gosta De videogame Vou te mostrar Por que De novo Obras de arte Aqui a primeira suíte No térreo Essa aqui Paraíso dos adolescentes E dos pais E dos pais Dos adolescentes Inclusive É um sofá cama Que está aqui Que atende no dia a dia Mas que se Receberes visitas Podes usar isso aqui Como uma suíte de hóspedes Porque Tem o banheiro completo Tá Você percebe que a pia Foi feita mais baixa O vaso é mais baixinho Porque tem brinquedo E é uma criança Que vive aqui Agora vamos lá Tamanho do telão Essa luva aqui Esqueci o nome Daquele azulão Lá dos vingadores Por que esse telão? Porque tem até Um simulador de corrida Esse aqui Acredito que não vai ficar Com o apartamento Os brinquedos dele E o simulador Vamos sair Esse aqui Eu acho que é mais O pai que usa Do que o filho Mas olha aí Bota aqui Para fazer a corrida Então aqui É uma suíte completa Se você não tem necessidade De quarto de hóspedes É só jogar uma cama de casal Tá prontinha Mobília E ainda tem Opa Deixa eu me perder aqui Deu um giro maluco aqui Vou abrir aqui Só para você ter uma ideia É uma sacadinha Bem confortável Aqui em volta Não tem prédio Nenhum vizinho Senta aqui Tem vista para o mar Ali ao longe Ali é o da outra ponta O apartamento Então eu pego uma brisa Bem agradável aqui Virado face norte O sol vai passar lá Para cá nós temos A quarta avenida Para cá a avenida Brasil A praia está logo ali Muito agradável Essa cadinha aqui também Adiante Agora a gente Vai mostrar Ali na frente Que eu quis deixar por último Que é um espaço Muito, muito charmoso Pé direito duplo Então você tem aqui Decoração até lá em cima Um ambiente aqui De confraternização Reunir com a tua família Com os teus amigos Banquinhos Poltronas Banquetinhas Um balanço Isso aqui ficou muito legal As duas lá Pera aí Já aparecia Agora deixa eu A Michelle e a Flaviane Também Aqui o legal É isso aqui Você tem uma adega climatizada E uma adega E uma adega aqui no alto Olha que charmoso isso aqui Essa estrutura toda que ficou Então você vai ter aqui Uma escada Tanto para limpeza Das decorações lá Quanto para escolher O teu vinho Aí o conselho que eu dou é Você já escolhe Você vai tomar um Dois Três Já pega tudo na primeira Porque depois que Com essa toma Complica subir a escada Mas olha que show E ela vai até lá O balanço aqui Primeira vez que eu vejo Em duplex Achei muito 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 charmoso Óbvio que não é Para dar um embalo Muito grande Mas é um charme De você ficar aqui Batendo um papo Num ambiente bem agradável Com esse janelão Essa tela panorâmica Feito Aqui embaixo Está visto Vamos subir Vamos lá Tem porta embutida Tem Ah, tem Ah, tá Joga Olha aqui o mezanino Como fica bacana Tem uma vista legal Eliminação natural Bastante luz Subiu a escada Lá tem duas Eu já vou lá mostrar Mas eu vou mostrar Primeiro aqui A do pequeno príncipe Que mora nessa casa Esse espaço aqui Ainda ficou mais um Armário para rouparia Já vi gente Que colocou aqui Escrivaninha Fez um ambiente De estudo Mas com um quarto Desse aqui Não tem necessidade Olha o estilo Dessa suíte De criança Cara É fantástico Usaram e abusaram Dos quadros Dessa artista Aqui Que tem a exposição dela Lá na galeria Lá na galeria No passeio São Miguel São muito legais Os quadros dela Olha isso aqui Um frigo bar Outra TV O Pia gosta de skate Gosta de surf Me admira Eu não tenho videogame aqui Porque eu já vou te explicar Tá Não tem videogame aqui Mas tem uma TV É o quarto dele Aqui ele fica tranquilinho Os itens de esporte Ficou um bom tamanho Isso aqui é show Pra criançada Tem gaveteiro aqui embaixo Esse espaço mais alto Super charmoso Uma poltroninha de balanço Certo? Pra mãe me contar historinhas Tem aqui toda a parte do A vista também Aqui a área técnica Sai lá Pra aquele painel Tem uma portinha Que acessa aqui Essa suíte Também tem um closet Olha aqui Então digamos Tem a master lá Que eu vou mostrar pra vocês Mas essa aqui Também tem closet Então Pra alguém da família Se tem já um filho mais velho Ou um filho único Como é o caso desse aqui Já tem uma suíte caprichada E o banheiro ficou De cumprido Já mudaram todo ele Fizeram uma bancada Super caprichada Trocaram o revestimento Da parede Não é original Fizeram champuzera Que também não é original Itens O box até o teto Aquecimento a gás Janelão pra sair O vapor Tá maravilhoso Qual é o filho Que não ia ficar Enlouquecido Com uma suíte dessa aqui Até pai Até o pai E aí eu tenho Outras duas aqui Pra cá A terceira suíte Tá aqui Charmoso Esse Ficou aqui um lavabo Na verdade Tiraram o chuveiro Agora que eu percebi Tiraram o chuveiro Dessa Dessa terceira suíte Aqui Ficou com um lavabo Porque transformaram Ela num Escritório Olha que charmoso Ficou isso aqui E que solução bacana Você tem vista Janela até o teto Fizeram vazado Tá vendo Então entra muita Claridade natural Tu vai se trabalhar Aqui Com a vista Lá pro rio Pro verde Bem Tranquilinho Tem uma chese Aqui pra dar uma descansada Também pode ter a opção Daqui a pouco De fazer um quarto De visita Colocar um sofá cama Enfim Aí É critério teu Tá Pô Esse é dos meus Caveirão Esse eu gostei Esse é dos meus Caveirão Não pode faltar E aí Por que eu falei Da questão do Videogame Papai Tem no escritório Um playstation É simulador É nintendo É playstation Tá Caprichado Agora a gente finaliza Na suite master Vamos lá Tem um espaço Muito bem resolvido Tá Uma circulação Excelente Vamos lá Tens aqui A gente não acendeu Puxa Tinha que ter acendido Isso aqui Onde será que ficou O interruptor Peraí Não achei o interruptor Mas isso aqui É um espelho com LED Ele acende Deve ser bem Charmosão Ficou aqui O espaço da esposa Tá Que a gente sempre fala Deixa ali O teu relógio Tuas joias Ficou aqui Fácil de você localizar E puxar a gaveta Mais uma Uma Comodazinha do lado Provavelmente com maquiagem E aí E aí o espaço do quarto É muito bem resolvido A cama É uma cama king Com cabeceira de couro Com espaço nas laterais Muita circulação E essa aqui E essa aqui também Tem uma sacadinha Igual aquela de baixo Que a gente viu Tá Então pra dar uma relaxada Sentar aqui Tomar um vinhozinho Sentar aqui Uma leitura Final da tarde Dar uma descansadinha Tá muito bom Aí Epa Tá muito Muito agradável Tá Pela mesma vista Que a gente viu antes Vamos adiante Estamos quase finalizando Aqui Foi feito um closet Do casal É maior que o outro Já é bem bacana Muito bem distribuído Parte das camisetas Pô Show de closet Show E aí a gente vai finalizar Essa visita aqui Num banheiro Que foi todo Remodelado também Olha que charme Uma hidro Pra dois Com uma parede verde E eu vou achar Que isso aqui é natural E é natural mesmo Tem terra Que bacana O box completamente isolado Com a janelinha Pra sair o vapor Adorei essa hidro Ali é a saída Pra área técnica Então tá fácil Passa pela banheira Já tem uma portinha Pra ir Nas máquinas de ar-condicionado Uma bela bancada De pia E tá aqui o vaso Feito A rampa aqui é muito tranquila Ela é do lado Disparando alarme Porque tá vindo carro Tem sensores em todos Os ambientes Ela sobe fazendo um círculo Então você não passa Dentro da garagem É um espiral Eterno e contínuo Muito bem Aí te indica Pode ir que o carro já passou Feito Em matéria de garagem Tá tranquilo Contando Uma Duas Três Quatro Cinco vagas Soltas Todas lado a lado O elevador tá ali A rampa você segue aqui Tranquilamente Como não podia deixar de ser Mostrar algum clássico Temos um Fusquinha Muito invocado Aqui Além do Fusquinha Temos uma Kombi Muito invocada Aqui Eu não posso perder Esse tipo de situação Vou passar bem rapidamente Mas é São clássicos Aqui Bem Surf Hoje mostrando Então essa unidade Incrível Espero que você tenha Gostado dessa visita De novo Eu coloco a fichinha Aqui pra matar Toda a curiosidade Se você curtiu Eu vou te pedir A gentileza Deixa aí teu like Te inscreve no canal E toca o sininho Das notificações Sabe de alguém Que possa se interessar Pelo imóvel Compartilha esse vídeo Se ficou com dúvida Tem alguma crítica Sugestão Pra melhorar os vídeos Melhorar o canal Por favor Deixa aí nos comentários Eu vou ler e responder A todos Na medida do possível Se você tem um imóvel A venda na nossa região Ou quer comprar o imóvel Meu contato Tá aparecendo o tempo todo Eu terei o maior prazer Em ser o teu corretor Exclusivo aqui E colocar toda a força De venda da equipe Opportunity a teu favor Seja pra buscar Um imóvel no mercado Ou pra anunciar O teu imóvel no mercado Deixa que a gente Faz as parcerias Com corretores E com imobiliárias Assim você não se incomoda Atendendo dezenas De corretores De repente Te falando besteira A gente vai filtrar Organizar E efetivar o negócio Pra ti Tá bom No mais Eu só tenho De agradecer a audiência Pedir a Deus Que abençoe você E sua família E te dizer Fica aí Que já vem mais vídeos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri